Vamos criar um processo aqui, processo de compras, fazer um processo que ao longo da semana nós vamos recheando esse processo com os demais módulos que a gente for abordando. Então aqui eu vou criar um processo de compras, então basicamente eu dei um botão adicionar aqui, dei um nome para o processo e eu tenho o processo de compras. Aqui essa é a interface para desenho do processo, é aqui que nós automatizamos o processo. Então ele tem o início e ele tem o fim. O início já é um módulo que eu posso fazer algumas coisas, por exemplo, aqui os usuários, grupo perfil usuário, são os usuários que podem iniciar esse tipo de processo. Então se eu estou fazendo um processo de compras, por exemplo, eu vou dizer que somente gerente de área é que pode fazer solicitação de compra. Então eu tiro esse usuário cadastrado, que é um usuário que sempre vem e aqui eu iria escolher um gerente de área. Então vamos lá, não tenho esse cara, vamos funcionar prática aqui. Vou pegar aqui dentro do treinamento, vou criar um grupo chamado gerente de área e vou dizer que o, sei lá, o Guilherme e a Lorena são gerente de área, por exemplo. Então eu já tenho esse grupo criado, então eu posso vir aqui nos olhos e falar, ó, saem os usuários cadastrados e os gerentes de área que está dentro do grupo do portal treinamento é que podem estartar esse tipo de processo, tá? E eu já posso definir o SLA do processo. Então o SLA do processo, ó, o processo começa no prazo. Se depois de X horas úteis, X horas corridas, X dias úteis, X dias corridos ou uma data específica de corte, ele fica expirando. Então eu falo, ó, se ele ficar a mais de dois dias, vou colocar aqui, ó, mais de um dia em andamento, ou seja, ele não chegou no fim, ele fica expirando. E se ele ficar a mais de dois dias em andamento, ele fica atrasado. Então essa configuração aqui está dizendo o seguinte, ó, de ponta a ponta, até chegar no fim, ele tem que fazer isso em até dois dias. Se ele não fizer em dois dias, o processo está atrasado. Se ele não fizer em um dia, né, no segundo dia eu já considero, no primeiro dia já considero, depois de um dia já considero ele expirando. E depois de dois dias já considero ele atrasado. Então eu já defini o SLA de ponta a ponta. Então tudo que eu desenhar entre esses dois módulos tem que ser executado na plenitude até dois dias, porque senão no segundo dia ele já é considerado um item em atraso, tá bom? Então isso é o que a gente tem aqui do módulo de início. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL